Bom, número um, eu gostaria de iniciar pela questão da gestão e da governança do Ministério da Agricultura. Nós estamos dando um foco prioritário para que o nosso Ministério possa acompanhar de forma eficiente a mesma eficiência da iniciativa privada. Nossas empresas do agronegócio, os nossos produtores rurais se tecnificaram, avançaram na sua gestão e administração e se ressentem da mesma agilidade que não acontece no nosso Ministério, apesar dos nossos servidores serem comprometidos, serem pessoas que estão bastante entusiasmadas e otimistas com o nosso futuro. Mas os processos de gestão e de governança precisavam ser atualizados, precisavam ser modernizados. Nós criamos uma subsecretaria de inovação e modernização do Ministério da Agricultura com uma função importante de administrar uma escola de gestão agropecuária dedicada exclusivamente aos nossos servidores de todo o país, mesmo os que estão no Ministério, nas superintendências federais, mas também da CONAB, da CEPLAC, da EMBRAPA, de todos os INEMET, que são todos os órgãos afins do Ministério. Atualizar os nossos servidores em todas as passas, em todas as áreas do Ministério. Essa escola está sendo modelada pela SESGRAM Rio. Nós teremos gestão de processos, gestão de projetos e gestão de pessoas. Tudo será medido e toda a burocracia extinta. Nós seremos um Ministério sem papel, um Ministério eficiente para dar uma resposta rápida aos empresários. Hoje, nós temos 4.936 processos que nós encontramos no dia 1º de janeiro, nas mais variadas áreas, desde o registro de um produto até a mudança de endereço de uma empresa. E esse passivo, nós estamos com a força-tarefa nacional e iremos entregar, no dia 30 de abril, todo esse passivo respondido para os seus solicitantes. E, a partir disso, já estamos, paralelamente, trabalhando novos processos, novo formato de protocolo e de análise desses processos no Ministério. Item número 2, que eu gostaria de mencionar, que talvez uma das questões mais importantes que nós vamos nos dedicar, é a defesa agropecuária. Nós estamos finalizando uma abordagem que seria um plano nacional de defesa agropecuária, não significando que o Brasil não tenha uma boa defesa, absolutamente. Nós temos, sim, uma excelente defesa agropecuária, sanitária, sanitária e fitossanitária, mas nós precisamos avançar. Cada ministro que chega precisa ter a função e a obrigação de melhorar todos os processos importantes da agropecuária brasileira. Então, esse planejamento, que já tinha sido estudado pelas entidades de classe no passado, há mais ou menos cinco anos e ainda não tinha tido a oportunidade de ser implementado no Ministério, nós estamos revisando com todos os secretários de Agricultura, secretários de Defesa dos Estados, toda a iniciativa privada que vai cumprir esse plano, ela não pode ficar excluída. E nós estamos, então, dando um ordenamento bastante importante na defesa agropecuária. E...